Boa noite. No programa Ação Nacional de hoje, nós vamos falar sobre os gastos de fim de ano e as contas que sobram para o mês de janeiro. Quem conversa com a gente é o professor e também consultor Adilson Bassan. Adilson Bassan, boa noite para você e obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente na Ação Nacional. Boa noite, Karina. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Bom, a gente já conversou com a Adilson em outras ocasiões sobre vários assuntos relacionados à economia, mas a gente não poderia deixar de te convidar de novo, Adilson, hoje, para falar um pouco dessa rotina financeira dos consumidores no fim do ano. A economia se movimenta muito nessa época. Demais. Ou seja, com o chamado 13º, o dinheiro está entrando no bolso dos consumidores, do trabalhador, e aí a economia vai realmente movimentando muito. É interessante observar que nos últimos dias, na primeira semana de dezembro, o comércio varejista fez um apontamento que, em relação a 2010, teve um crescimento nas compras já em torno de 12% a 15%, já na primeira semana. Só na primeira. Só na primeira. E qual está sendo a projeção disso tudo? Eles têm um estudo que começa em dezembro e isso vai até janeiro. Então, eles estavam pensando, vamos tentar controlar um pouquinho o estoque, mas não, foram as compras também, o próprio varejo, para poder atender a grande população. Ou seja... Não é só o consumidor que corre atrás, também o fornecedor. O fornecedor também... É toda uma cadeia, né? Isso é interessante para a nossa economia. O consumidor podendo comprar, o que vai acontecer? Coloca dinheiro no mercado. Colocando dinheiro no mercado, as fábricas vão produzir, vão precisar de fornecedores. O fornecedor vai contratar trabalhador e vai virando realmente a economia. Você falou sobre trabalhador. É uma época em que se intensifica também a contratação de funcionários temporários, no comércio, principalmente. Sim, e isso também é uma vantagem. A gente observa, por exemplo, várias pessoas sendo contratadas por um período determinado, mas com a possibilidade de ficar. Aí vai a dica, né? Se você é contratado realmente para esse período de Natal, esforce, porque tem realmente aí um grande motivo para você continuar no seu emprego. O porquê? Porque a economia está aquecida. Já tem dados para o próximo ano dizendo que 2012 vai ser muito bom, principalmente para o Brasil. Teve toda aquela situação na zona do euro, né? E, inclusive, está acontecendo isso ainda, né? Com o pacote fiscal, eles têm que conter os gastos. E o Brasil, não vou dizer que está blindado, mas está muito forte nisso. E o Brasil, enquanto muitos estão deixando e não podendo gastar, o Brasil tem reservas. E o nosso país está bem para isso. Então, as pessoas realmente vão ter boas oportunidades e vamos aproveitar essas oportunidades. E o comércio tem grande representação nesse sentido, que a gente pode falar da gente estar praticamente blindado a esse tipo de crise? O comércio, ele é grande responsável por manter o Brasil nesse equilíbrio? Com certeza. O comércio é um grande responsável. Justamente para poder aquecer um pouco mais a economia do final de ano, poder contribuir, inclusive, com as contas públicas, por exemplo. O governo veio a cortar, algumas semanas atrás, IPI da linha branca, por exemplo. Geladeira cortou fogão, se eu não me engano, ou melhor, geladeira reduziu. Fogão cortou realmente. Para quê? Para o consumo começar a avançar. Justamente no final de ano, isso é importante. E o comércio, então, ele tem um papel fundamental. Lógico, o governo tem que ajudar também, além dos trabalhadores entrando com dinheiro, favorecer dessa forma. E o que as lojas, inclusive, aproveitaram em seja, por exemplo, olha, o governo cortou 5% de IPI, por exemplo. A loja vem a comprar porque nós estamos com desconto de 18%, além dos 5% do IPI. E já no anúncio do governo, pós-anúncio do governo, interessantemente, hoje, as lojas não são mais totalmente físicas, são lojas virtuais. Então, já se modificaram, o site já estava constando isso. Minutos depois, o anúncio vem a comprar que nós temos desconto a mais além do próprio IPI. E a briga, ou seja, o consumo foi realmente muito forte. Você acha que neste ano, em comparação com o ano passado, o consumo é maior devido a esse acesso facilitado aos sites, de vendas? Isso está sendo maior ainda do que no ano que se passou? Está, está sim. Esse favorecimento, o consumidor trabalha muito. O trabalhador trabalha muito e ele é o consumidor. E, ou seja, os sites hoje estão favorecendo você de uma forma muito tranquila. Você está no seu trabalho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais prático, né? Mais prático. Aí vem também o grupo de compras, compras coletivas, nós temos vários aí no mercado, que também está num movimento tremendo. E o que é mais interessante, que dentro dos grupos de compras, que se faz avançar na economia, não é somente a venda de produtos. Então, tem a venda de serviço. A prestação de serviço, por exemplo, para ir para uma casa na praia, para ir em um hotel na praia, ou seja, uma área de hotelaria, por exemplo, que durante o ano possivelmente não teria turista, por quê? Porque não tem tanto sol, reduzindo o preço realmente aí, e numa compra coletiva, a gente tem observado que as pessoas têm adquirindo. Então, é uma coisa interessante. E tende cada vez mais a ser mais intenso, né? Pelo que a gente tem visto e isso tem reflexo já no início do ano, assim, do ano que vem, na economia brasileira, Dilson? Já, já no início do ano. O que é interessante é que, quando você observa dezembro, com a injeção de dinheiro no bolso do trabalhador, ele passa dezembro e já começa janeiro. E a gente observa isso um pouco mais à frente, até para o carnaval. O pessoal já começa a planejar o carnaval. São vários gastos consecutivos, né? São vários gastos, são vários gastos. E nós observamos também que além dos gastos, o consumo não consciente, o trabalhador tem gastado mais. E se endividado mais também. Quer dizer, é um consumo desenfreado. Um consumo desenfreado, uma desorganização em algum momento. Mas eu não culpo somente o próprio trabalhador. Se você buscar em épocas passadas, por exemplo, o que acontece? Você observava que nós tínhamos um bom sistema de saúde, nós tínhamos ótimas escolas públicas, por exemplo, ainda temos, mas uma proporção menor, né? E o trabalhador, ele quer o melhor para ele mesmo. Então, ele parte por um convênio, por um plano de saúde, vai colocar os filhos numa melhor escola, então vai optar pela escola particular. E aí vem o quê? Vem endividamento. E com as distâncias, por exemplo, em relação ao trabalho, moro numa cidade, mas não tem trabalho na minha cidade, pela área de ambientação, vou trabalhar em outra. Sim. Preciso de um carro, então eu vou lá e compro um carro. Não tenho dinheiro para pagar a vista. Então, vou comprar o quê? O carro parcelado. Então, não dá para nós culparmos o próprio trabalhador. Não, você está endividado. É você que é desorganizado. Em alguns momentos, não. Porque ele necessita se endividar para ter uma vida melhor também. E ter gastos excessivos em alguns momentos da vida. Sim. E proporcionar isso para quem? Para a família, né? Porque o trabalhador trabalha em pró. Filho, esposa e tudo mais seria essa visão. Mas, lógico, o solteiro, né? E o solteiro? O solteiro não tem. Ah, esse também, de repente, ele está comprando por necessidade, às vezes, por querer adquirir mesmo o produto, né? E vai comprando, comprando, comprando até se endividar. Esse é o perfil de um consumidor desorganizado? Quando você fala existem pessoas que são desorganizadas. O que envolve essa desorganização? Como que eu diferencio alguém que está gastando excessivamente, de repente, por uma necessidade, no caso, escola, até mesmo locomoção para o trabalho, de um consumidor que simplesmente gasta por gastar? Isso é interessante. Bom, esse consumidor, por muitas vezes, ele não sabe o quanto ele tem de dívida ou quanto ele realmente consome. Eu costumo brincar em relação a isso. Se você vai lá, você compra um automóvel, por exemplo, parcelando. Você pergunta para a pessoa, né? Comprou automóvel? Poxa, que legal, comprou automóvel. Ou essas liquidações que tem no final de ano. Teve a sexta-feira negra, né? Todo mundo, vamos consumir, consumir, consumir. Aí você chega para a pessoa que está comprando. Ah, eu comprei na sexta-feira negra, aqui comprei uma geladeira, comprei um fogão, comprei isso, comprei aquilo. Agora só falta eu ajustar minhas contas mensais para poder pagar. Só ajustar. E essa é a desorganização. Primeiro, eu tenho que pensar, será que eu consigo fazer essas contas, por exemplo? E um dado interessante dentro disso que você comentou, saiu recentemente também um dado da inadimplência da área automobilística. Cresceu 4,5% de inadimplente. E começaram a classificar um pouquinho a idade, que está na casa dos 20 anos a 27 anos, por exemplo. Que é ainda muito jovem para ter uma dívida grande. Muito jovem com dívida grande. E o que o jovem hoje pensa, inclusive, né? Eu que estou dentro de universidade, observamos às vezes uma, vamos dizer assim, uma saída do jovem da universidade. Para quê? Porque ele imagina que ter um carro é ter uma inserção social. Então ele deixa de pagar uma faculdade, muitas são as vezes, para comprar um bem, porque ele acha que com esse bem ele vai fazer parte de uma sociedade, que é o chamado bem material. Então o desorganizado em si é aquele que vislumbra mais o aspecto material. É gostoso, eu não estou dizendo que ninguém pode comprar, mas você compra um produto, aspecto material. Se endivida, muitas são as vezes que você não vai dormir de noite. Estou com dívida, o pessoal ligando, cobrando, que coisa muito chata, né? A pessoa perde o controle, né? Chega no momento que perde o controle. Já perdeu porque gastou demais e não tinha feito planejamento. Sim, e vai perdendo cada vez mais. Ele vai uma bola de neve. Se eu não me engano, já comentei uma vez aqui, mas tem aquela situação. Chegou o extrato lá do seu cartão de crédito, você deixa de cima da mesa, nem vou olhar. Aquele medo de olhar, por quê? Porque você está consumindo e você não sabe o quanto consome. Magia muito linda, né? Cartão de crédito chegou, passou. Você nem sabe, às vezes, o preço que está pagando realmente. Não olha nem o tiquetezinho do recibo. E você vai comprando. É muito fácil. E você vai colecionando, colecionando. Os juros estão muito altos. O juros sobre juros. Você compra no cartão de crédito, você vai pagar. Ah, vou pagar o mínimo. E aqueles juros de praticamente 13% ao mês, isso juros sobre juros, jamais você vai conseguir pagar. É uma ilusão também, porque o incentivo ao consumo, ele é quase que diário, né? É diário, né? É diário. E nós precisamos consumir, né? Acordo de manhã, você vai na padaria, vai comprar um pão, tem as suas necessidades. Mas você passa por tentações, né? Hoje, você vai no supermercado, é muito interessante. Antigamente, você só via na boca do caixa, era o caixa e o atendente. Agora não, você vê N produtos. Você pode fazer só compra ali no caixa, né? De tanta coisa que tem. É verdade, você faz ali. O que é mais interessante agora no final de ano, você vê muitos mercados, né? Para vender os produtos, coloca uma pilha lá, coloca uma plaquinha. Somente um por pessoa, promoção. Então, o indivíduo passa, pega, nem sabe realmente o que está pegando. Nem se precisa. Nem se precisa, mas está barato. Então, eu vou levar. Aí, ele chega em casa, por exemplo, ele olha, mas por que eu comprei isso? Aquela sensação ruim de ter pago por alguma coisa que não vai usar. Aí, dá para alguém e tudo mais, mas comprou às vezes, né? Isso falando do mercado, mas você vai lá, tem um rádio, AM, FM, aquela coisa toda, você compra, faz a prestação, chega em casa, mas o que eu estou fazendo com isso? Dá um arrependimento, né? Dá, dá arrependimento, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Já, com certeza. Em maior ou menor proporção, mas já passou. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar mais sobre esses gastos do fim do ano e como evitar situações como essa que a gente acabou de falar com a Dilson. Então, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho